Oi, meu nome é Fernanda Faria e hoje eu venho apresentar o trabalho A Soja na Amazônia Legal, uma análise do espaço temporal da evolução das áreas plantadas. Os orientadores desse trabalho foram a Carla Bernadette Madureira Cruz e Filipe Gonçalves Amaral. Bom, apresentando um pouquinho da área de estudo, a Amazônia Legal corresponde à área de atuação da Sudam, que é a superintendência do desenvolvimento da Amazônia. Ela abarca três biomas, sendo todo o bioma amazônico em território brasileiro, cerca de 20% do cerrado e um pedacinho do Pantanal Mato Grossense. Ela também corresponde a cerca de 59% do território brasileiro e abarca o Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil. Quanto aos objetivos dessa pesquisa, no geral é realizar uma análise do espaço temporal do avanço agrícola nos municípios da Amazônia Legal e, mais especificamente, tentar compreender os padrões de expansão da agricultura no geral e, em específico, da soja na região. Os métodos utilizados para essa pesquisa, primeiramente, foi a partir dos dados do PAN, que é o Produção Agrícola Municipal, desde 1988 a 2020. A partir daí, foi feita uma análise quantitativa no Excel e, então, foi feita a espacialização das informações por meio do QGIS, o que gerou alguns mapas. Bom, nesses mapas aqui, nós temos a área plantada ou destinada à colheita de todas as lavouras, sejam elas temporárias ou permanentes da Amazônia Legal. E é possível perceber que, ao longo dos anos, na maioria dos municípios, eles permaneceram com poucas alterações nos seus valores de área plantada. A evidente exceção desses casos são os municípios de Balsas e Itaço Fragoso, os dois no Maranhão, ali próximos ao Piauí, que, entre 1988 a 2020, eles mais que quadruplicaram a sua área plantada. Além desse caso, um caso mais evidente, né, é o Mato Grosso. Ele tem uma clara concentração da agricultura desde 1988. De 2003 em diante, passou a haver, então, um crescimento principalmente em direção ao norte do Mato Grosso, um pouco para o sudeste e também ao nordeste de Mato Grosso. Bom, já nesses mapas aqui, nós podemos perceber, então, uma área plantada destinada, ou destinada à colheita, né, da soja em específico na Amazônia Legal. E é possível perceber que a abrangência, ela é um pouco menor, né, do que todas as lavouras pela região, sendo mais concentrada em alguns pontos, o que explica também a concentração da classe de todas as lavouras nos mapas anteriores. O Mato Grosso, ele é o maior contribuinte de soja, né, desde 1988 até 2020, seguido pelo Tocantins e pelo Maranhão, respectivamente. É interessante observar que esses três estados, eles estão nos limites da Amazônia Legal, sendo, então, provavelmente, alvos mais fáceis da expansão da soja. Diamantino, que é um município do Mato Grosso, em 1988, ele já apresentava mais de 360 mil hectares plantados. E no Mato Grosso também é possível observar essa expansão da soja em direção ao norte e também ao nordeste matogrossense. Esse último mapa, ele representa a porcentagem da soja em relação a todas as lavouras, ou seja, o quanto do que foi plantado ali é soja. E, então, a gente pode perceber que, em 1988, o único estado em que a soja era predominante em relação às demais plantações era o Mato Grosso, mas, mesmo assim, era mais concentrado no sudeste matogrossense. Em 2020, em quase todos os municípios do Mato Grosso, o grão, ele já representava 50% ou mais do que era plantado. E, quanto aos demais estados, o Tocantins e o Maranhão, eles tinham poucos municípios em 1988 em que a soja representasse mais de 10%, e todos os outros estados não tinham nenhum município que representasse mais de 10%. Já em 2020, todos os estados da Amazônia Legal tinham pelo menos um município com 25% ou mais de área plantada de soja, em relação ao total de todas as lavouras. Bom, é possível concluir, então, que os métodos foram apropriados para essa pesquisa e foi possível identificar a importância da soja na Amazônia Legal e o seu crescimento no Mato Grosso. Foi possível também identificar os padrões de expansão tanto da agricultura quanto da soja nessa região. E é de se refletir que, talvez, a gente esteja encarando a monocultura da soja, principalmente em estados como o Mato Grosso, em que ela já é predominante. Esse estudo serve como uma abertura para a possibilidade de novas pesquisas que visem entender como a soja pode ser um vetor, seja ele direto ou não, para o desmatamento nessa região. Obrigada.